Oração da manhã e para todo dia 8 de maio de 2024, São Jorge Guerreiro para fechar seu corpo e abrir seus caminhos, e Salmo 91, para sua proteção e de seus entes queridos, amém. Bom dia irmãs e irmãos, iniciamos mais uma quarta-feira com graça, esperança e harmonia. Sempre com nossas mentes e corações vibrando em sintonia de amor, tenha um dia de bênçãos e felicidade. Que possamos utilizar o dia de hoje para aperfeiçoarmos nossas qualidades e corrigir nossas falhas, nossa frase do dia é, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Para um reinício, de Martin Luther King, o Senhor sempre perdoa nossos pecados, devemos nos arrepender. Orar para que ele nos dê forças e seguir em frente, sempre conscientes que o Senhor está ao nosso lado e cooperando conosco. Deus quer e acredita em nosso crescimento e de nossos afetos. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Coderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça, Virgem de Nazaré Me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua Divina Misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oração da Saúde e da Cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira, eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos, assim é, e assim será. Amém. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Benção-se de Nossa Senhora, Volvei, ó Maria, vossos olhos cheios de piedade sobre nós, que tanto precisamos de vosso auxílio, mostrai-nos como a outros tem desmostrado, que sois verdadeira Mãe de Misericórdia, enquanto nós, de todo o coração, vos saudamos e vos invocamos como nossa soberana, e Rainha do Santíssimo Rosário, Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estáis necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado.